É isso aí galera, você vai acompanhar agora o terceiro combate do Asper FC Iago Ribeiro da Astra Fight e Gabriel Assunção Você vai conferir agora toda a ficha técnica dos atletas na sua tela Lembrando que é o recorde profissional de MMA Você vê aí a altura, a idade, a equipe que eles representam E seu recorde de lutas profissional Então vamos lá, preparando para mais um combate nessa noite No Asper FC 52 na cidade de Blumenau E vamos para anúncio oficial Iago Ribeiro Seu aniversário para este confronto está no corner Vermelho, a saída foi a nova, o sujeito e os NFT Excelente esta noite, 18 unidades, 1 metro 77, 100 assistidores Esse é o correio campeão Assunção A permissão deste confronto é de 3 aulas e 5 minutos Vamos ao início de mais um combate Iago e Assunção Tocaram a luva os dois oponentes Pesos leves, hein? Normalmente essas lutas tem bastante movimentação Já começa chutando aí o Assunção Iago soltinho, joga lá dois golpes Opa, bons golpes do Iago, hein? Opa, tentativa de chute aí do Assunção Bom low kick do Iago Essa categoria é bacana que eles golpeiam muito Tem muito volume, muito fôlego Os atletas são muito rápidos Circulando, entrou de queda o Iago E quedou, já botou na guarda ali Opa, agarradinha na grade ali o Assunção Opa, de novo Já passando a meia Tentando se levantar Já Iago já levantou Colocou para baixo de volta Está na meia Iago laça o pescoço ali Vai passar, hein? Vai passar Ali uma tentativa de só de manter a posição na guilhotina Mas ele está golpeando com a outra mão Então ele não vai conseguir nada Umas cotoveladas na coxa Vamos montar Opa, voltou para a meia guarda Vai tirar aquele braço dali Passou para os 100 quilos Botou o joelho Subiu, montado Esses golpes assim por baixo na costela É que nem carinho de mãe Porque não faz absolutamente nada Olha Está quase em situação de colocar um Katagatame Mas não Mas não Mas ele está mostrando uma cara de desespero ali O Assunção, hein? Mas não está pegando não, hein? Mas a cara está desesperada Aí voltou para a montada O Iago Tirando alguns golpes da montada Agora vai castigar no Round & Pound Round & Pound Round & Pound Ali o Katagatame Vai pegar Pegou, finalizou Vitória por finalização no primeiro round do Iago Iago Pitbull Conhecido também como Pitbitocca Esse aí, lembrando galera Que os produtos da Box School A loja oficial do canal RTF Você encontra em www.boxschool.com.br A loja oficial do canal RTF Lembrando que retornamos às vendas dos Boxing Bands E uma diversidade de outros produtos Como as bandagens da Box School De excelente qualidade Onde cumprimos com o que prometemos Com os 4 metros mínimos de comprimento Das bandagens por 5 centímetros de largura Corre lá e garanta já os seus produtos exclusivos da Box School Vamos para o anúncio oficial Na voz de Júnior Furtuoso Muito bem, senhoras e senhores Aos 2 minutos e 33 segundos O vencedor desse confronto é o atleta Iago Riverdo